Por que não viver melhor? Não lave louça, use pratos de plástico, garfos de plástico, tudo de plástico. Não gaste tempo à toa, ande mais leve, não carregue lixo, jogue na rua, no rio. Deixe tudo mais luminoso, acenda todas as luzes, tome banhos longos, sem pressa. Esqueça a torneira pingando e pra onde você for, vá de carro. Afinal, se é só um buraco, é porque ainda tem ozônio de sobra na camada. Pense mais em você e menos nas focas e nos pinguins. Ursos polares? Você só viu em filmes, e nos filmes eles sempre existirão. O futuro dos seus filhos? Ora, eles já serão adultos, vão saber se virá muito bem. Não ligue pro aquecimento global, não dê bola pro mundo em que você vive. Seja burro.